Vamos visitar agora a primeira casa típica alemã de Gramado que começou a construção em 1913 da família Franzen. Nessa casa não existe nenhum prego, ela todinha encaixada em caixas. Aqui a propriedade onde surgiu a primeira casa típica em Gramado, com galpão, com serraria. Aqui tem um rio, parede de pedra, um rio, lá na frente um monjolo. Aqui uma cerejeira, aqui lenha partida, afiador de faca, de ferramenta, uma carroça. Esse aqui, para falar a verdade, acho que é uma máquina para debulhar milho, uma bigorna, outra máquina para debulhar milho. Um fole gigante. Tudo de pedra, paredes de pedra, janelas lindas. Olhem aquela construção com forno a lenha. Aqui o porão da casa, que mais parece um castelo. Paredes de pedra, tacho. Aqui a casa, a lateral da casa. Bosques, caminhos, revestidos de pedra. Tchau. 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 aqui? Pedro Franzen, Pedro Franzen, Pedro Franzen, Franzen, são dos herdeiros ainda? Sim, aham, aqui outra lateral da casa, que mais parece um castelo, olha só, torres, um pequeno safari, aqui, camélias, olhem lá, mais uma casa, aqui, uma flor lindíssima, nem sei o nome dessa flor, fantástica, aqui do lado, o rio, muro de pedra, uma casa antiga aqui, aqui é o alicerce de uma outra, cuja obra está parada, aqui, mais uma casa, um galpão, todo, praticamente de pedra, propriedade cercada, com muro de pedra, fantástico, estilo alemão, bom gosto alemão, e aqui, as araucárias, lá na frente, mais araucárias, aqui em Gramado, são milhares e milhares de exemplares, o prefeito daqui, tem consciência ecológica, não permite que corte nenhuma, ao passo, aqui em Rolândia, num passado recente, olhem só, o castelo, Oi Neu, oi, está gostando? Lindo, aqui é a dona Neuzi, toda produzida para o inverno de Gramado, você recomenda para quem não veio ainda? Nossa, eu recomendo, é fantástico, a gente não sabe onde olha, onde fotografa, tudo é bonito aqui, tudo, nossa, não tem nada feio aqui, tudo bonito, um beijo, olhem aqui as flores que circundam o castelo, aqui, uma das entradas do castelo, aqui mais um setor da propriedade, uma prensa, olhem gente, uma engrenagem de madeira, isso aqui é um trabalho super, artesanal, de pessoas muito capacitadas, eu nunca vi uma engrenagem dessa de madeira, nunca, nunca, aqui uma moenda de cana, todinha em madeira, com dentes em madeira, engrenagem de madeira, aqui onde era colocado o animal, carro de boi, máquinas antigas, carroções de quatro rodas, rodas super fortes para cargas pesadas, olhem só, carroções gigantes, com rodas reforçadas, eixos reforçados para cargas, na época aqui funcionava uma serraria para cargas de madeira, eu nunca vi isso em toda minha vida, um carroção tão grande para cargas pesadas, com rodas ainda de reserva, aqui uma casa de madeira, típica também, alemã, com flores na janela, aqui um fogão a lenha, está aceso, a madeira aqui, a janela, muito romântico, super aconchegante, aqui a lenha, já em brasa, exalando muito calor, muito gostoso para o inverno, tomar um café aqui do lado desse fogão, aqui as janelas, o armário e os apeteiros de cozinha, vocês não imaginem que sensação boa esse calor, a possibilidade de passar aqui um dia vivendo o que os alemães vivem o ano inteiro, aqui o fogão a lenha, com as suas, com as donas da casa, preparando um choque, vou passar a roupa daqui a pouco, ali, ali, ah, o ferra brasa, e daí, gostoso? muito bom, esse clima, né, muito bom, maravilhoso, os apetrechos da cozinha, típico da região sul aqui, do Rio Grande do Sul, mais lenha, aqui chapéus de vários tamanhos e modelos, gente, hein, quem não conhece, venha, Gramado, aqui, cada lugar que você olha é um flash, muito lindo, fantástico, parabéns à população e às autoridades de Gramado, no Rio Grande do Sul, aqui, da janela, a visão para o resto da propriedade, aqui uma plantação de kiwi, eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida, que aqueça nesse inverno, e que tudo mais, vai pro inferno, 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 enquanto você se chora, e o sujeito do mais, vai pro inferno, e o masqueruno dezh littleman e falhes assim, vai pro inferno, e o que tudo mais... Na loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com minha luz e bem Vou ficar Ficar com certeza A loucura real Eu vou ficar É tão fácil seguir Mandando você Mandando você